Pessoal, vim aqui no fundo da chácara onde minha prima mora para mostrar um pouco da paisagem, um monte de bananeira. Está um pouco seco porque está muito quente. Eu vou estar virando a câmera para mostrar para vocês direitinho, que assim eu quase não consigo mostrar. Aqui é bem grande e muito fresquinho aqui, se bem que aqui o clima daqui é bem fresco, bem mais fresco que onde a gente mora. Mas é muito bom aqui. Olha a situação do pé de limão, cheio de limão. Pézinho de manga. Esse aqui ainda não tem manguinha não, mas tem uns ali pequenininhos. Não tem flor não, meu bem. É aquele outro lado de lá que tem flor. Tem um outro ali bem pequenininho que é cheio de flor. Olha o tanto de bananeira. Ai meu bem, é tão pequenininho. Olha para você ver, é tão pequenininho. Ah é, isso aqui tem flor. Tem flor sim, de lá tem muitas flores. Tem. É isso aqui mesmo. E olha já tem frutinha já. Já tem frutinha, os outros estão com manguinha grande. Nossa, aqui é maravilhoso. Tem amora aqui. Olha as bananas, as bananeiras. Olha os pés de eucalipto. Esses pés de eucalipto dizendo eles que tem cinco anos. É grande demais da conta. Olha o celular tá todo virado pro céu. Muito grande os pés de eucalipto. Mais limão. E os pés de banana tá cheio de banana. E como eles são três pessoas, né. E depois minha outra prima mora ali no fundo. E eles não conseguem comer essas frutas aqui, nem sonho. E aqui é vários hectares. Porque aqui não é lote, é vários hectares. É hectares. É uma beleza. Eu não sei nem como que chama. É um pomar que é uma beleza mesmo. Aí tem pé de abacate, cheio de abacate. Vou ali mostrar nos pés de banana. Aqui é pé de laranja. E carregado de laranja. E eles não conseguem chupar não. Diz que já tá acabando aqui. Mas ninguém consegue chupar não. É laranja demais da conta. São muitos pés. Ali no fundo o outro pé de limão. Aqui acho que é mexerica, que é mexerica fuxiqueira. Olha ali que maravilha que é pé de limão de longe. Vou até puxar aqui pra vocês verem. Cheinho de limão. Quem consegue? Ninguém consegue consumir. Eles plantaram muito pé de limão. ali um pé de mamão carregado de fruta. A gente queria perguntar se a senhora deixou ela de mamãe. Olha aqui um cacho de banana. Eu sei o que você vai fazer pra consumir esse tanto de banana não. Ali outra ali ó, que as bananas já tá madurando no pé. Tem bichinho lá comendo. E eles não conseguem né? Mais ali ó, o pé de limão. Outro pé de limão. Não é o mesmo. Eu tô admirada a quantidade de frutas que tem nesses pés. Muita fruta. Mas tá linda. Mas tá linda. Esse daqui é o pé de laranja. Umas laranjinha. Pensa num tremzinho bom. E olha o tanto que tem gente. Não dá nem pra pegar viu. Pensar assim, vou pegar pra guardar pra não perder. Tem condição não. É muita laranja. E não consegue comer não. Pra quem não conhece. Isso aqui é um pézinho de café. Ó. Já tá seco. Já tá no ponto de pegar né meu bem. Já tá até passando de hora já. Mas como é pequenininho, acho que ninguém nem vai pegar. Olha ele fica sequinho. Ah não, que perde, que perde. Deixa cair. O chão tá forrado. Então deixa cair, então pega. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu sonho de consumo. A minha fruta preferida. Uma manga gente. Ai que delícia, que maravilha. Tá verde. Mas eu amo manga. Olha o tanto manga que tem. É muita manga. De cara. Hum. Olha. Tá cheia de manga. Não consegue não. Nossa, aqui é assim. Muita fruta. Muita fartura. Mas, perde tudo. Olha, o tanto de manga. Hum. Ali uma arvorezinha. pra repousar, refrescar o ar. Aqui um pezinho de coco, é demais, é muita coisa. Ali aquela casinha pequenininha, a casa da minha prima, bem pequenininha. Olha que maravilha, minhas manguinhas maravilhosas, é muita manga, minha fruta predileta, meu sonho de consumo. Em casa também tem um pezinho, mas não é dessa daqui não, o que tem em casa é a sabina, ou coração de boi, coração de boi. Muito maravilhosa também, essa daqui também é a manga dos sonhos, uma delícia. Gosto demais a conta dessas frutas. Pedi meu esposo pra chegar ali perto do portão, só pra vocês verem a altura do muro. O muro é super alto. E meu esposo tem 1 metro quase 80. E umas plantinhas. linda, linda, né? Já dando laranja. É. Aqui uma visão geral de todas as plantações, os pomares. Aqui ali uma rede montada, umas mesinhas, um lugar onde faz um churrasco. Lá o outro portal da entrada, tem outro portal da entrada. Tudo muito bom. E foi esse o nosso fim de semana abençoado. Nós já estamos aqui organizando já pra ir embora. Um lugar maravilhoso. Eu ainda não tinha vindo aqui, mas muito bom, muito tranquilo. Muito divertido. Aniversário da nossa princesinha Radassa. Maravilhoso. Amei passar o fim de semana aqui. Divertimos, comemos, rimos demais da conta. Vai ficar na saudade. Mas ano que vem eu já falei, eu tô dentro. Aí ela já me disse, já tá convidada. Muito bom mesmo.